Fala galera, muito bom dia postador pra você. Você está vendo que eu estou num ambiente diferente de novo e eu estou em um ambiente mais baixo. Por que eu estou em um ambiente mais baixo? Por que eu estou em um ambiente diferente? Porque eu cheguei em Portugal há pouco tempo e eu ainda estou arrumando a minha vida aqui. Então eu estou nesse momento gravando num escritório compartilhado, num outro local, ainda não é o local onde eu vou ficar com a minha empresa, né? Junto com o meu querido Claudio Pitbull, mas é um escritório onde eu posso, agora sim, eu tenho um espacinho bem pequenininho aqui, mas que me deixa trabalhar confortavelmente. Só que tem outras pessoas aqui ao redor, não aqui nesse espaço, esse espaço aqui é fechado, mas nos outros espaços aqui perto. Então eu não posso gritar, não posso falar muito alto, não posso bater na mesa, é corigão, não posso. Infelizmente eu preciso me conter aqui, mas beleza, vai dar pra gravar o Bom Dia Postador, vai dar pra gente trocar ideia, gravar mais vídeos pra vocês. E reparem que eu estou com um fonezinho de ouvido aqui, né? Então eu estou me ouvindo aqui, beleza? Aliás, eu estou cheio de pelo na cara, maluco. Olha isso aqui, eu preciso descolar um barbeiro aqui em Portugal. A iluminação não está legal, eu estou com a zoleira do Conde Drácula, mas tudo isso vai ser resolvido. Muita hora nessa calma, beleza? Bom, eu estou só com o monitor hoje, então vocês vão ver que eu vou compartilhar a minha tela, e ela vai ficar um pouco distorcida aqui com as janelinhas, mas depois vai voltar ao normal, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui pra vocês dos jogos de hoje, dos jogos de ontem, de tudo que a gente tem que falar aqui no Bom Dia Postador, beleza? Então, só ver se está certinho, beleza? Está certinho, então tá. Bom, a gente teve aqui, galera, um final de semana muito puxado de jogos, algumas surpresas, vamos falar um pouquinho então sobre isso aqui. Começando no dia 30, dia 30 foi sabadão. Eu estou gravando esse vídeo hoje, Bom Dia Postador, é terça-feira. Hoje aqui não é feriado em Portugal, mas é feriado no Brasil, né? Ontem foi feriado aqui em Portugal. A gente teve na Premier League, né? Então, o Leicester enfrentando... Peraí. O Leicester enfrentando o Arsenal. O Arsenal ganhou de 2x0, uma belíssima vitória do Arsenal, né? Deixa eu até abrir aqui o Rouskord. E o Arsenal conseguiu dar uma boa respirada, hein? O Arsenal já é o sexto lugar agora na tabela. O Arsenal vem ganhando muito bem. O Arteta arrumou o time, né, cara? O molecada está jogando muita bola. O Burley ganhou do Brentford. Aí eu falei para vocês lá no vídeo de análise. Cara, esse não vai ser um jogo tão fácil, porque o Brentford vem diminuindo o seu nível de atuação. Aí um cara falando e falando... É, Barba, 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 Barba está ficando louco. O Brentford é uma das melhores equipes. Calma lá, calma lá, jovem, calma lá. O Brentford tem feito, sim, bons jogos. Mas a shape do time não é mais a mesma shape da qual iniciou o Campeonato Mundial, na minha opinião. E esse é um jogo que o Brentford perdeu para um Burley. Um Burley, ok? Que está lá embaixo na tabela de classificação. E o Burley jogou muito bem, viu, cara? Então, calma. Eu sou muito assim, galera. Às vezes as pessoas se empolgam muito com times que são sensação. O Leeds já foi sensação. Aí outro time vira sensação. A galera fica louca. Fica, ai meu Deus, agora surgiu um novo bicho para pôr na Premier League. Então, a gente tem que ter calma com isso daí, tá? O Liverpool ganhou. Ele ganhou o cupom. O Liverpool empatou com o Brighton. Aliás, vocês vão ver que foi um dia bem maluco aqui, né? Dois a dois aí. Tropeçada, né, cara? Vocês vão ver que tem um time que é muito sólido na Premier League, que já é o meu favorito para ganhar. Eu não vou nem... Nem preciso fazer muito segredo. O City perdeu para o Crystal Palace. O Crystal Palace que melhorou, né? Melhorou bem a shape nos últimos jogos. Cara, vou mostrar as estatísticas do jogo. É isso aqui sempre. City mais posse, mais finalização. Mas o City não vem se encontrando numa boa temporada, pelo menos até aqui. Não, nada está perdido. O City está na briga, cara. São 20 pontos contra 25 pontos, ok? Muito jogo pela frente ainda. Mas a gente vê claramente o Chelsea, que eu vou falar dele aqui agora, muito superior aos demais, né, cara? Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha opinião aí o Chelsea é mesmo muito superior. O Chelsea vem para fazer, vem para ser campeão esse ano da Premier League, brigar por outros títulos. Claro que, como eu disse, o campeonato está muito no começo, tem muito jogo pela frente ainda. Mas assim, velho, é a verdade que hoje é o time mais sólido, mais confiável. Então, o Chelsea vem muito bem aí. Bateu 3x0 no Newcastle, que é uma equipe fraquinha, ok? Mas ganhou, ganhou bem. O Salto Rampton ganhou de 1x0 do Watford, nada a se falar aqui. Eu, aliás, a única aposta que eu fiz na rodada, aliás, eu fiz duas apostas na rodada, lembrando melhor, eu fiquei no 0x0. Por quê? Eu perdi no City, eu tinha feito o Handicap aqui no City e eu ganhei no... Eu ganhei no Burley. No Burley eu entrei com a linha bastante esticada a favor do Burley. O Tottenham perdeu por 3x0 para o United, o robozão aí detonando de novo, né? O United, o problema do United é a defesa, né? Quando não sofre gols ou sofre pouco, o ataque vai sempre corresponder. Essa é a realidade. O United já chega aqui agora na classificação com 17 pontos, está na briga também, obviamente. E o Tottenham vem, continua aí, né? No seu calvário aí de mais duas derrotas. Doze derrotas, duas derrotas, mais duas derrotas agora. Bom, em Portugal eu fui assistir esse jogo no estádio. Caso você não tenha visto, vai lá no Instagram. Foi muito legal, levei meu filho. Fui com meus amigos, foi muito bacana. Um abraço aí, Fabinho, José, Ricardo, que estavam lá comigo. Fui sensacional e conheci o dragão e gostei bastante. No Brasileirão a gente teve o Santos, né? Fui surpreendendo aqui, cara. O Santos aí, que pra mim vai brigar ainda assim até o final pra não ser rebaixado, mas consegue somar pontos muito importantes aí que vão deixando o Santos um pouco mais tranquilo. Mas ainda, na minha opinião, vai ter que brigar, vai ter que se segurar. O Santos ainda não escapou, não. Tem 35 pontos, melhorou seu desempenho, né? Melhorou seu desempenho, não. Melhorou aí os seus resultados, esses seus resultados na última rodada. O Flamengo, muito questionado, ganhou do Atlético Mineiro. E aí eu quero até dar uma opinião aqui. Eu entendo muito o Renato Gaúcho quando ele diz assim Ah, até semana passada o Flamengo era o favorito. Agora perdemos dois jogos, o mundo acabou. O brasileiro, cara, o futebol e o próprio brasileiro em si, ele é muito resultadista, né? É, basta duas, três exibições, a equipe já não presta mais. Ou, como eu falei agora, o outro time é sensação, né? Os Leeds, o Brentford e outros, já vai ganhar a Premier League desse jeito. Então, a gente tem que ter mais calma, analisar resultados também a longo prazo, né? Não vale a pena a gente ficar analisando o resultado de maneira sempre também desesperada. Calma, galera. Vamos com calma. Eu ainda acho que esse título está mais para o Galo. Continua achando, apesar do Flamengo ter esses dois jogos a menos aqui. Mas o Flamengo está vivo, cara. Está vivo. Calma lá. Calma lá, tem muito jogo ainda. E a gente teve o Juventude 0x0 com o Bahia. Beleza? Aí, domingão. Domingão a gente teve o Norwich perdendo para o Leeds por 2x1. O Leeds aí, o Norwich, que é uma babinha no campeonato, né? E o Leeds fazendo a lição de casa, ganhando fora de casa por 2x1. O Aston Villa foi derrotado pelo belíssimo West Ham. Faz muito tempo que eu não via o West Ham com tanta qualidade, né, cara? Não à toa ali, o West Ham já está em quarto lugar, com 20 pontos. Vindo de três vitórias seguidas, sendo consideravelmente, cara, contra três boas equipes. O Everton, o Tottenham e também o Aston Villa, cara. E a sua derrota foi surpreendente contra o Brentford. Então, eu acho que o West Ham vai incomodar até o finalzinho. É uma grata surpresa. Surpresa, mais ou menos, porque também já vinha de uma outra temporada muito boa, né? Mas é uma surpresa ainda assim. No Brasileirão, a gente teve o América Mineiro batendo no Fortaleza por 2x1. Resultado normal até. O Fortaleza está lá em cima na tabela, mas o América também vem incomodando bastante, né? Já subiu bastante na tabela. O América já está em nono lugar aqui. Aí a gente teve o Grêmio perdendo em casa para o Palmeiras de virada, se eu não me engano, né? O Rafael Veiga aí fazendo dois gols. E fala o que é do Grêmio, né? Já falei para vocês, o Grêmio para mim cai. Me perguntaram no Instagram, Danilo, o Grêmio cai? Eu falei, cai? Não vou ficar em cima do muro, não. Não tem que dar opinião. Pelo que eu entendi, é assim que funciona. Você tem que escolher um time e dar uma opinião, não é? O Grêmio tem dois jogos a menos ali. Pode escapar? Claro que pode escapar. Pode acontecer isso. Com certeza. Mas para mim é futebol de time que cai, na minha opinião. Não vou ficar em cima do muro, não. O São Paulo ganhou do Internacional por 1 a 0. E o Esporte Recife ganhou também do Atlético Goianiense por 2 a 0. Resultado que deixaria a tabla de classificação ruim, né? Essa... Pera aí, né? Não, pera aí. Desculpa, galera. Eu estou... Não está certo mesmo. Está certo. Está certo isso aí. Então... Eu não estou entendendo uma coisa, cara. O Esporte ganhou por 2 a 0. E por que está aqui no site do Goal Esporte e não atualizou a tabela? Deveria estar um verdinho aqui no lugar do Esporte, né? Isso eu não entendi aqui. Está vendo? O Esporte está com uma... Ah, tá. É porque era um jogo atrasado, provavelmente. Enfim, não sei. Não sei. Eu vou falar pelos pontos da tabela em si. Bom... Aí a gente teve... Esse dia foi o Domingão, certo? E aí ontem... A gente teve aí o Overhampton ganhando do Everton por 2 a 1. E o Cuiabá... Aí, na minha opinião, surpreendendo. Apesar do Cuiabá ser um time que está em crescimento, né? Então, tanto que você vai ver na tabela... O Cuiabá já desce no lugar. O Cuiabá vai ser do América, né? Despontaram a ganhar um monte de jogo. Mas... O Bragantino não é o Bragantino, né? O Bragantino está lá em cima, brigando pelo título, não diria, mas pelas primeiras posições. Então, me surpreendeu um pouquinho, sim. Beleza? Bom, galera, eu vou falar para vocês agora sobre os jogos de hoje. Então, é claro que eu não tenho aqui a intenção de apostar em tudo que está aqui na tela. Mas, por exemplo, tá? Deixa eu até pegar aqui... Vamos pegar aqui... Por exemplo, esse jogo do Chelsea aqui. Tudo que vocês virem aqui, cara... Vocês vão ver que nem todas as equipes vão poder contar com todos os jogadores. Por quê? Tem muitos jogadores aí que estão suspensos. Tem muitos jogadores que não vão poder atuar. Tem um jogador que foi poupado no final de semana e vai... Ah, eu esqueci de falar do Coringão, cara. Desculpa. O Coringão ganhou na bacia das almas ontem, né? O Coringão ganhou no último lance com o meu queridíssimo, maravilhoso Roger Guedes. Amém, Roger Guedes. Cara do Corinthians o senhor tem. Obrigado. Então, hoje nós temos muitos jogos aí pela Champions League. Eu separei alguns jogos aqui para comentar um pouquinho com vocês. Para mim, o Chelsea deve bater esse handicap mesmo fora de casa. Um jogo daqui a pouco, inclusive. Eu acho que o Malmo, a minha equipe que não vai conseguir se segurar muito, né? Vai tentar fazer um jogo mais fechado. Embora, em algum momento, vai precisar se abrir. Porque também precisa dos pontos, né? Vamos pegar aqui o grupo do Malmo e do Chelsea. Cadê? Aqui. Então, o Malmo está lá embaixo, né? Então, tem três jogos a serem feitos, tá? O Malmo vai precisar ganhar do Chelsea se quiser sonhar. Mas, ainda assim, não acho que o Malmo vai se abrir inteiro para conseguir o resultado. Eu acho que o Chelsea, em algum momento que tiver mais liberdade, deve dominar as ações do jogo. Deve ter a posse da bola. Vai ganhar, beleza? O jogo do Salzburg, eu acho que está bem definido a linha. O Atalanta e o United me gustam. Eu gosto de over e gosto de ambas marcam nesse jogo. Então, fique esperto. Eu vejo o jogo para gols. A defesa do United não está bacana, não está legal. Devemos ter gols aqui. O Bayern e o Benfica é aquilo. O Bayern é um time esmagador. Não acho que o Benfica vai conseguir aguentar por muito tempo essa pressão do Bayern. Mas, eu acho que o Bayern sofre um gol do Benfica. Na minha opinião, o Bayern não sofreu nenhum gol ainda na Champions League. E vai jogar para cima. O Benfica tem condições de marcar pelo menos um gol. Eu gosto do ambas marcam nesse jogo aqui. Também do over, beleza? O Dinamo e Barcelona, linha justa, ao meu ver. Juventus deve ganhar do Zenit, mas eu acho que o handicap está justo. Esse menos um ano para fazer uma entrada. O Sevilla e Lili, justo também. Assim como o Villarreal e o Young Boys. No Brasileirão, a gente vai ter o Flamengo tirando ainda os jogos atrasados, né? Contra o CAP. Deixa eu até pegar aqui para ver se a gente já tem as escalações do jogo. Espera aí. Vocês vão notar que o Bom Dia Apostador tem a tendência agora de ficar um pouco mais longo, galera. Eu sei que vocês gostam muito disso. Porque agora, eu vindo aqui para o escritório, eu tenho mais tranquilidade de gravar. Então, o Flamengo vai ter aí uma chance de voltar ali a brigar, incomodar. Deve ter o Vitinho, Gabriel Everton, Michael. O Flamengo está forte, não é um time titularíssimo, mas é um time bem forte ainda. E o Atlético Paranaense deve ter também um time bom. Um time ali, alguns desfalques, claro. Mas vai ter praticamente um time titular todo ali quase. Eu vejo o Atlético Paranaense com esse mais 0,25, uma aposta razoável. Mas não faria nesse momento. Esperaria o jogo rolar para ver como se comporta o Flamengo. O Flamengo vai ser o último Flamengo que bateu no galo, fechou a casinha, conseguiu somar os pontos. Ou a gente vai ter um Flamengo das últimas duas rodadas que virou tão alvo de críticas assim. Então, acho que vai dar a pena esperar para a gente ter calma e definir a nossa aposta. Não vejo valor em nada, pelo menos a princípio. Na Série B, rapidinho aqui, tá? Para mim, todos os jogos estão no féril, menos o jogo do Goiás e Ponte Preta. Eu gosto desse Goiás menos 0,50, eu acho que vai ganhar o jogo. Mas o menos 0,25 do Goiás seria melhor. Então, se você tiver como esperar para pegar esse Goiás menos 0,25, provavelmente você vai ter ainda um valor um pouquinho maior em mãos aí. Então, eu gosto desse Goiás. Acho que ganha o jogo, mas eu preferiria pegar o Goiás menos 0,25. Beleza? Galera, é isso, né? Então, eu vou te pedir desculpa de novo, porque não estou ainda com a iluminação que eu queria, não estou do jeito perfeito, mas agora dá para desenrolar com mais calma, tá? Dá para gravar com vocês, para vocês com mais tranquilidade aqui. Fechado? Eu vou até depois fechar, fazer um teste aqui, cara. Estou testando a sala ainda, né? Se eu fechar isso aqui depois, eu acho que vai até melhorar a luz, né? A qualidade de luz que entra aqui. Não, escureceu? Até melhorou um pouquinho. Enfim, depois eu vou testando aqui e a gente se fala, tá? Um grande bom dia, apostador. Comenta aí, eu gosto muito de sentir a energia de vocês. Pô, Danilão, episódio grande, legal, bacana ou não, faz mais curto. Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera. Essa semana eu vou trazer uns bônus bem legais aí para todo mundo. Fechou? Grande abraço, a gente se fala. Fui.